Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, seguinte, a gente tá muito ansioso pra chegada da nova geração, né não mano? Eu tô muito ansioso também. E claro, o Playstation 5 faz parte dela. Mas uma coisa que deixa a gente com o pé atrás, digamos, é a seguinte questão, será que esse videogame não vai atrasar, hein mano? Será que o lançamento vai ser adiado também? Bom galera, pra nossa felicidade, a Sony confirmou recentemente dizendo que não, o console não vai atrasar. E muito pelo contrário, tá? Tudo já está engatilhado pra correr da forma que deveria e que vai ser. Recentemente a Sony publicou os seus resultados fiscais do primeiro trimestre de 2020 e publicando isso, ela afirmou que o PS5 vai se enxergar esse ano como prometido. A gente sabe que a pandemia se tornou motivo de preocupação, claro, além do fator sanitário, também o fator industrial em games. Segundo a Sony, houve um leve impacto na produção do Playstation 4 devido aos problemas de fornecimento de componentes. Mas que a demanda a curto prazo já está sendo muito bem atendida com o estoque que eles já tinham produzido. Só pra lembrar galera, o PS4 atingiu 100 milhões de unidades vendidas comercializadas, mas a sua receita diminuiu 14% de uns tempos pra cá, que eu acredito que seja depois do anúncio e do fervor sobre o Playstation 5. Em seguida, a Sony diz que a empresa restringe bem seus funcionários com eles trabalhando cada um nas suas casas e evitando viagens internacionais também. Mas mesmo assim, isso não vai atrasar o lançamento planejado do Playstation 5 pra esse ano. Um outro detalhe bastante importante é que a marca Playstation disse que não terá dificuldades em desenvolver os seus jogos exclusivos ou com parceiros. Ou seja, a grade de jogos, de projetos a serem criados ou concluídos, também não vai parar e nem pretende. A intenção da Sony é de todas as maneiras realmente manter o foco e trazer o Playstation 5 na data prevista de lançamento. E pra finalizar galera, a Sony diz que com essa pandemia, muitos gamers estão acessando mais os seus conteúdos online e compra de jogos digitais com aumento significativo, fortalecendo ainda mais a certeza também de que o PS5 vai sim ser lançado na data prometida. Pois é, jovens, resumindo tudo isso, vocês percebam que a Sony realmente tá focada em não atrasar de forma alguma o lançamento do console, né? Eu fico feliz com isso, né? E eu espero que não só o Playstation 5, mas a nova geração de consoles venham na data prometida. Então é isso, jovens. Se vocês têm dúvidas sobre o console realmente ser lançado ou não esse ano, pode dormir tranquilo, tá? O Playstation 5 vai sim sair esse ano e fiquem ligados que eu vou postar informações da nova geração frequentemente aqui no canal, tá? Se gostou do vídeo, já sabe, né filhão? Senta aquele tapão no like fortalecedor pra ajudar na divulgação do canal. E se você quer ficar antenado sobre tudo, é só você se inscrever e ativar o sininho que, por sinal, é o mais importante a se fazer, tá? Pra você ser notificado sempre que eu torcer um vídeo novo. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima!